O que separa o Flamengo de anunciar Michael como reforço? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala sobre Palmeiras e São Paulo com estratégias ousadas para o clássico desse domingo. Preciso te atualizar também sobre um jogador do Corinthians que acaba de deixar o timão, mas não vai ser aproveitado num grande palco europeu. Quero falar ainda sobre a minha portuguesa, que já sabe ser o adversário no mata-mata da Copa Paulista, o Atlético Mineiro fora de vez da briga pelo título do Campeonato Brasileiro depois de mais um tropeço. Tem as últimas no mercado, bastidores, sinanças, rodada pesada de sábado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola na tela com jogos do Campeonato Brasileiro. Um nesse sábado. Às nove da noite tem Fluminense e Corinthians, vô de vitória do Flu. No domingo tem Atlético Goianiense e Inter, vô de empate. Mesmo resultado para Criciúme e Vasco. Acho que o Palmeiras vence o São Paulo, que Botafogo e Flamengo empatam e que o Atlético Paranaense vence o Juventude. Para você participar na 1xbet e para optar como quiser, é simples. Tem link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. e a imprensa saudita afirma que Luiz Castro ficará desempregado. Nesse sábado, o time dele, o Al Nasser, perdeu mais uma vez para o Al-Ilau. Agora na final da Supercopa da Arábia Saudita, vitória do Al-Ilau por 4x1, título para a equipe de Jorge Jesus e mais um vice-campeonato para o treinador português. Aguardemos a confirmação da notícia. Bora contar também que Silvio Santos nos deixou o dono do SBT e talvez o maior comunicador da história do país. Alguém que falava de igual para igual, com qualquer categoria, classe, um cara revolucionário no mundo da televisão, começou sua história na rádio e faleceu na última madrugada, 93 anos de idade. Minhas condolências a todos os milhões de fãs de Silvio Santos, que no mundo da bola era ligado a Fluminense e Corinthians. Bora falar agora sobre Tassiano, autor dos dois gols da vitória superimportante do Bahia por 2x0 contra o Grêmio na tarde desse sábado, jogo disputado no Alfredo Jacone. Resultado que levou o Bahia aos mesmos 38 pontos de Palmeiras e São Paulo. É bem verdade que o Bahia tem jogos a mais. Já o Grêmio se manteve em 14º lugar, perto da zona do rebaixamento. O tricolor soma 24 pontos em 21 jogos, distância de 3 pontos para o Corinthians, equipe que abre a zona do rebaixamento. Bora falar um pouquinho sobre Série B. Santos foi derrotado em casa para o Havaí 1x0, jogo que aconteceu na Vila Belmiro e acabou com uma série de 10 partidas sem derrota do Peixe. Eram 6 vitórias e 4 empates. Santos tem a sua liderança ameaçada, pode ser ultrapassado por times que estão atrás dele. Já o Havaí pulou para o sétimo lugar no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Ainda sobre a segundona, o Guarani fez 4x0 na Chapecoense como visitante. Segunda vitória seguida do Lanterno da Série B, mas agora bem mais perto dos adversários. O Guarani soma 17 pontos contra 19 de Brusque, Chapecoense e Ituano. Para completar o giro de notícias, a Inter de Limeira é a primeira classificada para as quartas de final da Série D. É também a única representante do futebol paulista. O time de Limeira venceu o Novo Iguaçu fora de casa por 1x0. Empate em 0x0 no jogo da ida. O Novo Iguaçu está eliminado e a Inter está na próxima fase. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, que está de uma vez por todas fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Se ainda existia algum torcedor atleticano mais otimista, imaginando que uma grande reação poderia colocar o Galo na briga pelo título, a esperança foi para o espaço depois do 1x1 contra o Cuiabá na tarde desse sábado na Arena MRV. Mais um tropeço atleticano em seu estádio e outra vez com reclamações dos atletas em relação ao gramado. O Galo ainda sai na frente com um gol de pênalti do Igor Gomes, mas no finalzinho da etapa inicial o Isidro Pitta deu números sinais e o Atlético na etapa final foi mal demais. Milito poupou alguns titulares, aqueles que estiveram em campo pareciam pensar no confronto de terça-feira contra o São Lourenço na Libertadores da América. A consequência é que com esse empate o Atlético estaciona nos 30 pontos conquistados em 21 rodadas, oitava colocação, distante inclusive dos G4. Botafogo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, são 13 de desvantagem do Galo. Ou seja, o Atlético precisaria de uma campanha espetacular, algo que não vem sendo mostrado pela equipe do Gabriel Milito. A tendência é que o Atlético invista nas Copas em detrimento do Campeonato Nacional. Só vale a lembrança de que o Galo ainda tem um jogo a menos do que os seus principais concorrentes. Terceiro empate consecutivo do Atlético havia empatado com o Cruzeiro no Mineirão contra o São Lourenço fora de casa. Esse é o mais frustrante de todos os empates, empate dentro de casa com o time seriamente ameaçado de rebaixamento. Hora de falar sobre a minha portuguesa que já sabe quem vai enfrentar no mata-mata da Copa Paulista. Nesse sábado vitória por 1x0 contra o São Caetano, mais uma vez gol do Maceió. Grande craque da Lusa, artilheiro da Copa Paulista. Vitória por 1x0 são duas vitórias contra o São Caetano, tanto no turno quanto no retorno. Ainda assim, a portuguesa acabou atrás do São Caetano, o azulão com 20 pontos, a Lusa com 19. Na segunda colocação do seu grupo, a portuguesa enfrentará, a partir de agora no mata-mata, o São Bento. Que também havia sido o segundo da sua chave, o São Bento com uma campanha pior de 11 pontos em 8 jogos. Só para completar a respeito do adversário da Lusa, a equipe de Sorocaba não fez gol em 5 dos 8 jogos. Mas só levou 4 gols nessas 8 primeiras partidas, equipe que investe demais no 0x0. A portuguesa aqui fica esperta, igualdade de placar em 2 jogos e a decisão vai para os pênaltis. Hora de falar sobre um ex-corintiano que não ficará no PSG. Eu me refiro a Gabriel Moscardo, recentemente vendido do timão para o PSG. Volante de 18 anos de idade, que custou 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Pois bem, o PSG até colocou Moscardo para jogar no amistoso contra o Strungrás. Mas a opção foi de emprestá-lo. A decisão foi tomada nas últimas horas e o Rennes, da França, já demonstrou a intenção de contratá-lo. Não é o Rennes, da França, e sim o Rennes, um time menor. Basta agora que o Moscardo aceite esse empréstimo de uma temporada. O PSG colocou algumas condições para que o negócio saísse. Entre eles, a possibilidade de um atleta ser repatriado na metade da temporada, ou seja, no mês de janeiro, caso exista a necessidade. Luiz Henrique tem elogiado o Moscardo, apesar da decisão de emprestá-lo. A ideia é que ele ganhe um pouquinho mais de experiência e rodagem internacional. Atleta que só jogou 3 partidas nesse ano. Duas com a camisa do Corinthians e esses 30 minutos de um amistoso pelo PSG. Tudo por causa de uma lesão que acabou o impedindo de atuar com mais frequência em 2024. Você apostaria que o Moscardo vai dar certo no futebol internacional ou acha furado? Já usa o espaço para comentário e avalia, beleza? Hora de falar sobre Palmeiras e São Paulo que se enfrentam nesse domingo no Allianz Parque. E as comissões técnicas dos dois times decidiram ousar nas escalações. São Paulo vai com o time totalmente reserva, pelo menos de acordo com o treinamento desse sábado. Luiz Ubildia mandou a campo. Na última atividade antes do Clássico, Jandrei, Igor Vinícius, Sabino Ferrares e Patrick. Lisieiro, Marcos Antônio, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, Wellington Rato e André Silva. Já o mais provável Palmeiras para a decisão desse domingo tem o Everton, Giai, Naves, Vitor Reis e Vanderlan. Fabinho ou Zé Rafael, Richard Rios, Felipe Anderson e Rômulo, Rony e Luiz. Palmeiras mesclando titulares e reservas. O São Paulo abrindo mão de toda a sua força máxima. Vale a lembrança de que na quarta-feira o Palmeiras tenta reverter a derrota para o Botafogo por 2x1 no Newton Santos. O jogo acontece no Allianz Parque. O São Paulo joga na quinta-feira contra o Nacional do Uruguai na partida de ida e empate em 0x0. A situação do tricolor é mais cômoda. Qualquer vitória no Morumbis coloca o São Paulo nas quartas de final. Já o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Só uma última curiosidade sobre o Clássico. Palmeiras e São Paulo chegam para esse confronto com a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, 38 pontos para cá. O Palmeiras é o quarto, o São Paulo é o quinto. O Verdão leva vantagem nos critérios de desempate. Apesar de terem o mesmo número de vitórias, o Palmeiras tem um saldo de gols melhor. Bora fechar o vídeo para falar sobre Michael. O que falta para que o atacante seja anunciado como reforço do Flamengo? Posso contar para vocês que entre Flamengo e o Michael a coisa deu uma bela avançada. A ponto de o paparazzo rubro-negro, influenciador que cobre as coisas do Flamengo, ter contado que o Michael já contratou um transporte, um guincho, para levar sua caminhonete, que fica em Goiânia, para o Rio de Janeiro. Trata-se de uma rã blindada de muitos milhares de reais. Bem bonito o carro, por sinal. Pois bem, o Michael é esperado no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato. Mas o Flamengo ainda adota um tom cauteloso. Tudo para evitar qualquer tipo de anúncio antes de Michael e Aulal rescindirem de fato seu contrato. O Michael chegou a tratar a partida desse sábado, que terminou com o título do Aulal, a equipe dele, 4x1 em cima do Alnasser. O Michael jogou como titular absoluto, embora não tenha marcado gols e dado assistências, foi super ovacionado depois da partida. Ele está deixando o Aulal por decisão do clube saudita, que vai usar a vaga no Michael para inscrever o Neymar, que está recuperado de contusão. Embora Jorge Jesus quisesse a continuidade do Michael, com quem o Aulal tem contrato até janeiro. Então o que o Flamengo está pretendendo? Vamos aguardar a rescisão automática do contrato, de forma amigável, sem trocar os pés pelas mãos, sem atravessar o samba, para não gerar problemas com o time saudita. Diante da rescisão oficializada, aí sim o Flamengo vai poder dizer que está tudo certo. Há uma reunião agendada entre os representantes do Michael e os representantes da equipe saudita para esse domingo, para a confecção da assinatura da rescisão do contrato, de forma amigável. A partir daí o Michael está livre para fechar com o Flamengo. Nicola, então quer dizer que ainda não há negociação? Pelo contrário, entre o Flamengo e o Michael está tudo bastante avançado. Eu já havia contado para vocês pela manhã que vários dos outros pretendentes saíram fora da disputa. O Corinthians, o Grêmio e o Cruzeiro nem fizeram proposta, depois da pedida de 5 milhões de euros por temporada ou 2 milhões e 300 mil reais. O Neon SC, time da segunda divisão do futebol saudita, acaba de contratar um atacante da seleção egípcia. Para a última vaga de estrangeiro, eles se incomodaram com a demora do Michael para responder a uma proposta espetacular, que poderia chegar a 4 milhões de reais por mês, incluindo bônus. Diante desse cenário, tudo se encaminha para que o Michael vire reforço rubro-negro, mas nesse momento, por conta dessa questão burocrática envolvendo o Michael e a Wilau, a cautela é super importante. Só para arrematar sobre o Flamengo, rubro-negro que tem uma decisão para ser disputada nessa semana, e eu nem me refiro só ao jogo contra o Bolívar em La Paz. O time sub-20 do Flamengo disputa a final do Mundial da categoria no dia 24. Maracanã, decisão contra o Olympiacos. E a grande preocupação do Felipe Luiz, que é o técnico, e dos demais integrantes da comissão técnica do sub-20, em relação à possibilidade de o Tite utilizar alguns dos meninos do sub-20 para integrarem o elenco que joga em La Paz no dia 22. Será que daria tempo? Há a possibilidade de perder jogadores importantes para esse confronto contra o Olympiacos? A gente vai monitorar essa história e qualquer novidade contamos para vocês. Beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!